Bom dia, meu cabelo tá oleoso assim porque eu passei óleo de coco ontem à noite e eu preciso lavar, mas não fui lavar ainda Vou fazer a misturinha aqui porque eu quero lavar, limpar o tapete, escovar né, o tapete da sala Aqui ó, minha escovinha como é que tá, o plower, oil, ela toda Mas eu não acho escova nova assim, macia, só mais o tudurinho, tem que ser bem macia pra limpar o tapete da sala Ó, aqui tem vênish, sabão de lavar roupa líquido né, e amaciante Agora eu vou colocar uma aguinha morna porque a água morna é melhor né, não sei, eu acho que com a água morna tira melhor as manchinhas A primeira coisa que eu tô fazendo quando eu me levantei, me levantei da cama e fui direto pro tapete, nem tomei café ainda É que ontem, eu ia fazer isso ontem à noite, ontem à noite eu tava sentada no sofá, daí eu olhei o tapete e pensei Meu Deus, eu preciso limpar isso agora, nem um minuto a mais, eu ia fazer isso ontem à noite Aí eu pensei, nossa, se eu fizer hoje à noite, capaz de não secar direito e daí vai ficar com cheiro de mofo né Não, amanhã de manhã tem que levantar bem cedo, tem que fazer isso, então eu preciso fazer, tô esperando a água esquentar aqui E preciso tirar o elefante da sala Quem é o elefante na sala? Eu Você Tem que sair daí Pronto gente, meu tapete agora tá limpinho Missão dada, missão cumprida, agora falta eu tomar um banho né Não, mas antes eu vou varrer a casa, vou deixar aqui tudo limpinho, daí eu vou tomar banho Agora não é nem 9 horas ainda, eu acordei bem cedo mesmo, tá todo mundo dormindo Que milagre acordar cedo Agora todo mundo acordando pra tomar café né O Gabriel tá tendo que jogar na mesa, não dá pra jogar lá na sala Deixa eu abrir bem essa cortina aqui Pra, ai como é que eu vou pisar lá agora? Tá tudo molhado aqui Abri bem a cortina Pra secar rápido esse tapete, que daí pega o sol aqui ó Eu vou secar bem rapidinho Tomei banho, morrendo de medo que a água acabasse Nós ainda estamos sem água aqui E tá difícil ficar sem água A gente tem água da cisterna e da caixa Mas não dura a vida toda né A Rafaela tá lavando a louça ali com muito cuidado Não vou gravar ela, porque ela tá despedindo Olha, a Helena fez um desenho lindo Mostra É uma, é uma, é uma fofó É uma vofózinha? Que linda Que ela mora E essa daqui é a casinha dela? Não, essa é uma casinha de brinquedo Ah, uma casinha de brinquedo Que daí for fazer uma Que essa é uma casinha Que tinha uns bonequinhos aqui Que era as miniaturas Belas Uma casinha de miniatura Que só depois que eu terminar de desenhar ela Eu vou decorar essa casa de miniatura Ah, entendi Olha, tem até emprego Legal Olha, tem até emprego né Eu desenho uma casa muito linda Eu desenho uma casa muito linda Tu desenhou o que? Desenhou um elefante? Não, desenho um cachorro Ah, um cachorrinho de orelhas compridas Não, ele não tem orelhas compridas Não tem orelhas compridas Olha o cachorro Mamãe, eu vou te cortar essa porta Tá, eu corto Porque todo cachorro tem orelha comprida, né? Não Mamãe vai ter orelhas compridas Tá bom Tem o pé em casa Tá aí Assim Tô aqui fazendo almoço Enquanto eles tão desenhando ali Esperando o frango descongelar Descongelou já Agora eu vou temperar E eu vou fazer frito Olha o desenho da Helena Que lindo Rafaela que não quer aparecer Ficou muito linda A escolha das cores pra estampa O laranja com o azul Ficou muito bonito, Helena Só tira o cabelo da boca Aqui tá o meu pratinho Brócolis, beterraba e feijão No prato da Helena também tem brócolis, né? Tu quer beterraba também? Tá pensando Filha, se tu comer o que tem no prato Já tá bom, tá? Come ali o franguinho O brócolis e o feijão Tá um vento lá fora Tá ventando bastante Recebi alerta no meu celular De declínio de temperatura Mas nem dá pra acreditar Porque ultimamente tá tão quente Tá tão calorzinho O meu cabelo tá muito estranho E a minha cara tá meio estranha Eu ia fazer uma maquiagem, né? Tô bem estranha hoje E eu estou fazendo o quê? Tô fazendo cuca Adivinha Adivinha o que eu estou fazendo Cuca Bolo Sim, estou fazendo bolo O bolo favorito do Gabriel Né, Gabriel? Que bolo? Cuca Que a gente brigou Pelo último pedaço Então eu vou fazer mais uma hoje Eu falei pra ele que eu ia fazer outra Então eu vou fazer A receita da cuca Eu vou deixar aqui no box de informações Porque eu já fiz vários vídeos assim E nos outros vlogs Eu sempre ensinei como eu fazia Então Vou tentar achar o vlog que eu fazia Eles não sabem Se eu não achar também, né? Seguindo a receita que tá aqui no box de informações Vai dar super certo Oi Mas não tem nada aqui em cima Só tem uma pessoa Que parece que tem um tanto assim O quê? Uma pessoa que é sucinha Uma pessoa azulzinha? Uhum Tem um tanto assim Ah, tá É que tá dizendo que é uma pessoa Que é você que tá na frente da câmera Helena já tá assustada com o vento Por causa do ciclone que deu aqui, né? Aí eles começam a ventar A gente já lembra já Já dá um medinho Já pensou ficar sem água e sem luz? Ui, credo Deus me livre Sem água e sem luz Ó, mas vou mostrar mais ou menos Como eu tô fazendo, tá? Coloquei aqui Pra fermentar Água, açúcar e fermento Tem que ser fermento biológico seco Aquele mesmo fermento que é pra pão Aí aqui eu coloquei Um copo americano de leite morninho Agora eu vou colocar Meia xícara de óleo Quase uma xícara de óleo Não cheia assim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês a quantidade Ó, é assim, ó A quantidade de óleo que vai Bastante, né? Mas pode ser manteiga ou margarina também Dá certo Agora eu vou pôr uma xícara de açúcar Pronto, misturei tudo aqui Agora é só ir colocando trigo Até ficar um pouquinho mais duro Do que uma textura de bolo, assim Ela não pode ficar muito mole Nem muito dura Ah, gente Pra fazer essa farofa é bem fácil É só misturar Duas colheres de manteiga Ou margarina Eu escolhi margarina Sabor manteiga Uma xícara de açúcar Eu não sei se eu coloquei Uma xícara de açúcar aqui Eu acho que foi uma xícara de açúcar É a mesma quantidade de açúcar Pra mesma quantidade de manteiga E depois trigo Vai colocando trigo Até ficar assim Eu coloquei canela também Canela em pó Daí ficou assim Agora eu vou cortar a banana Colocar a banana cortadinha aqui E depois eu vou jogar a farofa por cima Dá pra colocar outras frutas também Mas eu coloco banana Porque eu não sei Eu acho que fica mais gostoso com banana Gabriel tentando amarrar o cabelo da Helena Não vai fazer um nó, hein, filho? Tá Isso aí não é cabelo de Barbie, não Depois não dá pra cortar Tá bom, parte Deixa que a mãe amarra Tem que pentear o cabelo primeiro É Daqui deixa que a mãe amarra assim Meu Deus, gente Esse colchão aqui meu irmão vem buscar Mas olha só Sem água E eles brincando na brita Se arrastando na garagem Ai meu Deus Espero que a água volte logo Fui lá fazer uma chapinha no meu cabelo Pra ver se dá uma melhorada Porque o meu cabelo Depois que eu fiz a cirurgia Ficou seis meses caindo Aí depois ele começou a nascer de novo, né Os que caíram Começaram a nascer Só que eles estão nascendo tudo arrepiado E o meu cabelo tá dando umas onduladas Assim, ele sempre foi muito, muito liso Meu cabelo não chegava a ser escorrido De tão liso E ultimamente ele tá Tá meio ondulado Ele tá com bastante frizz E ele não era assim Eu acho que ele mudou Acho que é hormonal, né Depois que eu fiz a cirurgia Deve ter mudado alguma coisa Nos meus hormônios Não sei o que que fez o meu cabelo Nascer bem diferente do que ele era Que legal Não Não, mãe Vai cortar essa parte Tá bom, eu vou cortar essa parte A Rafaela tá fazendo hidratação no cabelo Está cuidando das suas madeixas Mãe, você pode comer bolinho? Eu fiz o bolo pro café da tarde, filha Vocês acabaram de gostar Mas os pés não tem o tom pão Sim, só que pode esperar até o café da tarde Tá quente ainda Tem que esperar esfriar Acabei de abrir o forno ali O forno tá aberto Aqui Queimou? Não, não queimou Acho que tá bem gostoso Pela cara Bom, banho Só não lavou o cabelo Mas tomou um banho bem rapidinho Agora é a vez do Gabriel, né Gabriel, vamos lá tomar banho Enquanto tem água pra tomar banho Vamos lá, filho Tem que ser um banho bem rapidinho Vocês estavam brincando lá na rua Eu tenho um banho muito rápido Tem que ser muito rápido Tem que ser de flash no banho Sim A gente tem água da caixa E água da cisterna Mas a água da cisterna já tá quase no fim E a gente não sabe quando que a água vai voltar Então banho tem que ser muito rápido Lavar a louça tem que ser economizando muita água Então tudo economizando muita água Pra gente ter água, né Pra não faltar Perguntaram por que a Helena vai dormir junto com a Rafa Agora a Helena tem seis anos Quando ela tiver nove, dez anos Ela já vai entrar numa Já vai estar entrando numa fase Assim de ficar mais mocinha E é legal ela ter um quarto Que seja Seja diferente do quarto do Mano, né No quarto do Gabriel Pra ela ter mais privacidade Pra ela poder se trocar de roupa Que agora eles não trocam de roupa E não tomam banho juntos Assim, eu não deixo, né Pra ela trocar de roupa O Gabriel tem que sair do quarto No caso, se ela estivesse junto com a Rafa Não precisaria, né Sair do quarto Porque é duas meninas Então a gente vai colocar a Rafa e a Helena Juntas Por conta disso Mas isso não é agora Isso é daqui uns dois anos Então tem tempo ainda Daqui uns dois, três anos A gente vai colocar as duas Pra dormirem juntas Aí falaram pra gente fazer o quarto das duas Ali no quarto maior, né Eu também acho melhor Mas a Rafa gosta muito do quarto dela Por conta da sacada O quarto dos gêmeos não tem sacada E a Rafa quer ficar no quarto Que tem sacada Então Tu trocaria de quarto? Agora já mudou de ideia É, porque o outro quarto ali é maior, né É Acho que a gente vai fazer as duas camas ali Pra ficar um quarto mais de menina também, né Porque a Helena e o Gabriel juntos Assim, fica aquela coisa assim Ai, não dá pra fazer muito feminino Porque eu tenho o Gabriel junto Então É Por conta de todos aí De todos esses fatores Que a gente vai Vai mudar E perguntaram se a Rafa e a Helena Não brigam muito Não brigariam muito, né Dormindo no mesmo quarto As duas não brigam muito Elas não são de brigar Acho que pela diferença de idade Mas Não sei como seria As duas dormindo no mesmo quarto Se elas não brigariam, né Mas Eu acho que mais do que o Gabriel e a Helena brigam É difícil O Dan brigam demais Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know O Dan A jantar hoje vai ser isso Vai ser um ovinho Com pão de queijo Vou fazer mais pão de queijo E cuca Vai ser um cafezão também De novo Porque a água ainda não veio E agora a cisterna ligou E tá acabando O último tanto de água Que a gente tinha Tá ficando difícil A coisa Tem que ligar a água Tem que servir A gente Pois é Tem que ligar, né Três dias sem água Tá indo pro quarto Um dia Não tem como Entrar em contato com eles lá Ai amor Não tem mais contato De ninguém lá Não tem uma irmã Que trabalha lá dentro Não Mas a Bárbara Trabalha no esgoto, né Não tem nada a ver com a água Ai eu detestava Quando eu trabalhava lá E as pessoas iam pedir favor pra mim Ou vinham com reclamação Porque não era o meu setor Eu trabalhava no RH E as vezes as pessoas iam Com reclamação Iam pedir favor Queriam que eu fizesse essas coisas E tipo Não era o meu setor Daí Eu tinha que correr atrás Do setor que era E tipo As vezes eu ligava até pro 0800 Entendeu E a pessoa podia ter ligado pro 0800 Então Trabalhar lá As vezes Não quer dizer nada Porque isso aí É reclamação, né Dos É outro setor, né Tomara que a água venha amanhã Aqui vem essa noite Essa noite já, né Vamos dar tchau aqui Pro pessoal Tchau Vou terminando esse vídeo por aqui, gente Porque eu quero correr Que hoje eu queria editar rapidinho Que tá começando a esfriar E eu quero descansar Deitar na minha cama quentinha Tchau, gente Até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON